Ai, que dia lindo que tá aqui no sul da Califórnia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Kátia Moraes. Esse aqui é o meu canal e hoje é dia de poesia. Poesia que o mundo inteiro precisa. Lembrando que o meu livro de poesia vai sair no ano que vem. Estamos na fase da diagramação agora. Então, esse é dedicado a todos vocês que são amantes do cinema, que adoram o filme. E eu acabei de assistir um que é lindo. Deixa eu compartilhar. Sabe quando você assiste um filme maravilhoso? Que parece um pouso voltando de umas férias de verão no Nordeste? Foi assim com o maestro. Que me abraçou como o morno mar do Atlântico. Depois da pandemia, o cinema tem estado vazio, macambúzio, um topázio esquecido com milhões de efeitos especiais, roteiros potenciais, mas nada como os canhões de imagens e abordagens do Bradley Cooper. Nossa, o cara é super. Meus ossos estão fortificados, meus pulmões estão claros, as asas dos meus pássaros coloridíssimas e prontas pra voar por aí. Peraí, eu não estou menosprezando nada do que eu vi até agora. É que a história foi acolhedora por várias razões. Foram saudações às minhas saudades cinematográficas. Com preto e branco de filmes antigos, abrigos de sombras feitas com as mãos em dia de apagão. Olhos nos olhos, abraço apertado e palavras verdadeiras. Brincadeiras, às vezes frenéticas, como o maestro. E companheiros como ele e a Felícia. É uma delícia assistir uma contação de história com uma dedicatória tão amalgamada, profunda pesquisa. Uma música artemisa, poetisa, que me comove como Luísa de Jobim e Baquianas de Vila Lobos. Eu, literalmente, vi pombos voarem durante uma cena, estátuas tombarem, minhas ignorâncias ficarem palpáveis e meus sonhos se tornarem possíveis. É isso que a arte faz com a gente. Beijo no seu coração. Que essa semana seja melhor, mais calma, mais saudável, mais linda que a última. Para você, para mim, para todos nós no mundo inteiro. Coloca poesia na sua vida. Beijo no coração. Tchau. Até a próxima.